Legal pessoal, então vamos ao nosso laboratório de check gateway, ok? Eu abri aqui o EVNG, é uma tela em branco, ou seja, nada, não coloquei nada para mostrar do zero aí como é que eu vou fazer esse laboratório, como é que eu vou fazer esse teste aí para que você possa replicar na sua casa, para que você possa replicar aí no seu laboratório virtualizado, ok? Então o que eu vou adicionar aqui, eu vou adicionar um microtique, né? Então eu vou adicionar aqui um microtique, eu posso escolher quantos microtiques eu quero, eu quero um só a versão que eu estou usando ali, microtique, salvar, tem muito mistério aqui Vou adicionar também a network, isso agora é uma cloud, né? De gerenciamento, a cloud zero E aí eu vou pegar essa cloud e ligá-la a esse microtique pela Ethereum Show de bola! Então o que eu vou fazer agora é startar esse microtique, né? E aí eu vou entrar nele por terminal Para poder fazer com que ele pegue IP Ajustar ao DHCP client Para poder que ele pegue IP ali da minha rede local aqui, da minha casa E aí logo depois disso a gente vai conseguir fazer os testes Então, usuário padrão admin, não tem senha E aí eu vou lá, IP DHCP client Adicionar na interface Ether1 Ether1 Add the default route vai ser igual a yes Disable igual a no Então aí está aí o comando que eu executei, né? Eu estou criando um DHCP client na Ether1 E falando que é para adicionar a rota default E não está desabilitado Então IP address print Eu consigo ver qual é a IP que ele pegou agora E aí abrir o meu inbox, né? Digitar o IP ali 10 10 100 2 3 1 Na sua casa aí, né? Ou seja, na sua casa, na sua empresa, onde você estiver Ele vai pegar o IP que está a sua rede local aí fornecendo Pronto, então eu estou aqui no MK1, ok? Então está aí a configuração Basicamente o que eu havia feito foi colocado no DHCP client Bom, para simular dois links de internet Fazer um check gateway ali, um failover simples Com check gateway Eu vou abrir aqui a RB da minha casa Então está aqui a RB da minha casa Eu estou nesse momento pela wireless Que é essa faixa Dentro da BRID, né? Essa faixa 10 10 101 Vou colocar outra faixa aqui Que vai ser Simulando um número qualquer aqui 20 20 21 Barra 24 Também na BRID Por quê? Porque aí eu vou estar simulando ali Duas operadoras Então eu vou ter o IP aqui, um exemplo 20, 20, 20, 20 2 Barra 24 Na Ether 1 E vou ter o IP Vou até botar a 7 aqui, ó 10, 10, 100, 10 Barra 24 Na Ether 1 Tudo bem que você está se perguntando Pô, mas está tudo na Ether 1? Sim Porque eu não tenho aqui Um... Não quero simular ali duas interfaces diferentes Daria para simular Mas, enfim Na mesma interface A ideia é a mesma Caiu a conexão do meu inbox Porque eu fiquei sem rota default Então basicamente é vir aqui na terminal E colocar IP Rout Se você der um print Não tem rota default Com isso você não consegue conectar mais Lá na CHR Posso criar uma rota default na mão IP Rout ADD Gateway 10, 10, 100, 1 Não precisei colocar destino Distância, nada Porque ele já entende Que esse comando É um comando da rota default E agora Eu consigo Conectar Deixa eu ver se é esse pb que está usando na minha RB 10, 10, 100, 1 Qual é a IP que eu coloquei lá? 10, 10, 100, 1 10, 10, 100, 1 IP Rout, print 10, 10, 100, 1 Só que o IP agora é IP address print É o IP 10, 10, 100, 10 Beleza 10, 10, 100, 10 Esse aqui é o MK1 aqui do laboratório EVNG Ok? É o MK1 ali que eu coloquei no laboratório do EVNG Quando eu venho dentro da minha tabela de rota Eu já tenho aqui duas rotas que estão criadas E elas tem as flags DAC Que significa dinâmico, ativo e conectado Conectado quer dizer o seguinte Quando você coloca IP em uma interface Ele cria essa rota automaticamente dizendo Que essa rede é alcançável através da interface física do equipamento Ok? E essa aqui é a rota default que eu criei na mão Ok? Bom, e aí como eu estou simulando ali dois links Então eu tentei aqui o IP address Como eu estou simulando ali a situação de como se fosse dois links de internet Eu vou agora falar o seguinte Que a rota default 0, 0, 0, barra 0 Gateway 20, 20, 21 E aí, ok Bom, as duas rotas tem o mesmo destino O mesmo DST address Que é o destination Por elas terem o mesmo destination Apenas uma vai ficar ativa Vai ficar ativa que já estava ativo antes E aí, claro Quando eu tenho duas rotas para destinos iguais O ideal é eu mudar Aqui a distância Ou seja, a distância Ela é utilizada para desempatar Quando os destinos são iguais Então eu tenho aqui A 0, 0, 0, barra 0 Distância 1 E a outra 0, 0, 0, barra 0 Distância 2 O que muda é o gateway Se eu tivesse um terceiro link de internet Seria destino, 0, 0, 0, barra 0 O gateway A outro link de internet que eu tenho lá E a distância 3 E assim você está colocando Digamos que em uma ordem Quais são os seus links preferenciais A distância 1 tem maior preferência Logo depois o 2 E logo depois o 3 Bom, e aí eu vou clicar no mais aqui Vou fazer uma rota específica Falando o seguinte Para ir para o 888 O gateway não será o 20, 20, 20, 20, 1 Perdão, não será o 10, 10, 100, 1 Então está 888 O gateway será 20, 20, 21 Ok Ou seja, estou dizendo que para esse destino Nesse DST Address 888 Ele tem que sair pelo 20, 20, 20 Vamos confirmar se está saindo? Vem aqui em Tools 3 e Route E aí eu vou colocar aqui O número que eu quero chegar Que é o 888 Que é o IP da Google Quando eu dou um Start Olha só o primeiro salto 20, 20, 21 Se eu desabilitar essa rota E clicar no Start novamente Qual é o primeiro salto que ele deu? 10, 10, 100, 1 Pô, Léo, então quer dizer que Se eu tiver uma rota específica Ele vai ordenar Ele vai obedecer E sair por aquele link específico? A resposta é sim E onde no dia a dia Você pode precisar disso? Por exemplo Eu já tive um caso De uma empresa Que eles tinham lá Um sistema Hospedado na nuvem E o proprietário Ele precisava o seguinte Quando for abrir esse sistema Eu preciso que ele esteja rápido Que ele esteja acessando tranquilamente Sem lag Sem nenhum problema E aí o que eu sugeri para a empresa? Coloca dois links de internet Um link Vai deixar para todo tipo de navegação O outro link Vai ser só Para ir para esse sistema Que está na nuvem Como esse destino Esse sistema na nuvem É um IP específico E que não muda Da noite para o dia Eu crio uma rota específica Dizendo o seguinte Para ir para o sistema Que está lá na nuvem Na internet Saia pelo link dedicado E para ir para o YouTube Facebook E-mail Todos os outros tráfegos Saia pelo link lá Que ele já tinha Vamos dizer que seja um ADSL E assim O cliente Ainda que ele note A internet lenta No YouTube No Facebook Quando ele abre o sistema É um tiro É rápido Por quê? Porque é um link Que está dedicado só para isso Só para o uso desse sistema Em vez de usar regra de fire Ou marcação de conexão E etc Basta fazer uma rota específica Né? Beleza Então voltando aqui O nosso laboratório Eu criei ali uma rota específica 888 E mandando sair pelo 20-20-20 Vou criar uma outra aqui Só para criar mais rotas Vou colocar 8844 Também saindo pelo mesmo gateway 2020-21 Beleza Tenho então Olha só Usando o gateway 2020-20 Eu tenho quantas rotas? Três rotas Ok? E aí a gente estava falando Na aula anterior Do check gateway Check gateway É essa opção aqui Quando eu clico nela Eu tenho Check gateway ping E check gateway arp Qual a diferença? A arp Ele vai usar um arp request Para identificar se aquele gateway está respondendo E o ping Ele de fato vai enviar um ping Um pacote ICMP Para identificar Se esse gateway Que é o 20-20-21 Se ele está respondendo ou não Se ele não estiver respondendo Como a gente viu lá na aula anterior Dentro de 20 segundos Se ele não respondeu Ele vai ficar como unwitchable Por quê? O check gateway Ele faz uma verificação A cada 10 segundos De 10 em 10 Ele faz um teste E se por duas vezes consecutivas O gateway não respondeu Ele coloca como unwitchable Então eu fui lá e coloquei 20-20-21 Habilitei só nessa rota 0-0-0-0 Veja que nessa 8844 Não está habilitado E na 888 Não está habilitado Fiz isso de propósito Para te mostrar que Quando eu vier aqui Na operadora 20-20-20 Esse aqui já é o roteador Da minha casa Eu vou desabilitar o IP 20-20-20 Simulando já a queda lá Né? Desse gateway Veja bem Eu coloquei o check gateway Ping apenas uma rota Para te mostrar o seguinte Ao ativar Em uma das rotas Todas as rotas Que utilizam o mesmo Endereço de gateway Vão ficar um Wichable Tá? Claro que Eu vou precisar Aguardar 20 segundos Porque em 10 Ele vai fazer o primeiro teste Mais 10 O segundo teste E agora Olha lá As três rotas Estão como um Wichable Todas as três Que usam o mesmo gateway Ou seja Também respondi Uma outra pergunta Que talvez você Tá com ela aí na cabeça Se a rota Tiver lá de azul Ou seja Ela não tá ativa Ainda assim O check gateway Tá em operação E a resposta É sim Tanto que eu te mostrei Que no 20 2020 Foi ali na rota Default Que eu habilitei E aí assim Que ele identificou Que o gateway Parou de responder Ele colocou Como um Wichable Leonardo E se eu não usar Essa função Qual é o Problema Que eu posso ter Quando eu não Usa esse recurso Ele entende Que o gate Tá o tempo todo Já respondendo E agora Se eu desse um Trace route Pro 888 O que que ia acontecer Time out Por que? O gate Que é o próximo salto Ele caiu Mas O router OS Acha Que essas rotas Ainda estão válidas Ainda estão ativas Que esse gate Ainda tá lá E ele continua tentando Continua obrigando Sair por aquele gate Agora Quando eu habilito Check gate ping E aí ele identifica Que o gate Parou de responder Todas as rotas Ficaram azuis E aí eu consigo Ir pro 888 Só que agora Através da rota default Aquela rota default Que tá apontando Pro 10 10 100.1 Ou seja Como essas rotas Agora ficaram Não ativas Desativadas Digamos assim Eu vou usar A rota default Pra sair pro 888 Ok? Ah Léo Eu poderia também Habilitar aqui? Sim Pode e deve Habilitar o check gate Aqui também Porque aí ele vai Ficar testando Se o 10 10 10 101 Parar de funcionar Obviamente a internet Vai parar Mas Já vai ficar tudo azul Ali O administrador Vai entrar E já vai entender O que que tá acontecendo Que é o gate Que parou de responder Tá? Habilitando então Aqui de novo A RBA na minha casa O 20 20 21 E aí na primeira Resposta Que a RBA receber Ele ativa de novo Aquelas rotas Vamos fazer agora Uma simulação aqui Caindo O 10 10 101 Como eu tô acessando Por esse P Eu também vou cair E aí eu teria que A Winbox Vai cair E aí eu vou ter que acessar Pelo 20 20 22 Vamos lá então Mostrar Caindo aqui Né? Caiu aqui E aí Lá pra mim Vai também Cair lá O link Né? E ele vai pular Por 20 20 21 Ok? Demora um pouquinho Porque 20 segundos Sabe como é, né? Já acho que é rápido Mas é demorado 20 segundos É muito tempo Né? Pronto Caiu meu inbox Aqui já Caiu o inbox Então já vai Já já Vai dar ali Pronto Olha lá Caiu o 10 10 101 Ou seja Caiu o 10 10 101 Na hora que eu habilitar Na operadora De novo Esse Gateway aqui Que tá com a distância 2 E tá ativo Ele vai ficar de novo Não ativo Pronto Virou Olha lá Virou Ele não está mais ativo O que tá com a distância 2 Ok? Então o que que eu preciso Que você faça aí Esse laboratório Que você abra aí O seu EVNG E faça Essa simulação De check Gateway E ping Pra você ver Funcionando E não é só pra ver Porque se fosse pra ver Você ia ver só no vídeo Perdão Mas pra você entender O funcionamento Porque quando a gente faz Quando a gente pratica A gente aprende muito mais Beleza? Então eu te espero Na próxima aula Meu muito obrigado E até lá Tchau Tchau